Olá, pessoal bonito de touro! Tudo bem com vocês? Eu sou Sandra Pires e este é o Simplesmente Tarou e com muita alegria vou aqui fazer a leitura de vocês, leitura coletiva semanal, ok? Quero pedir a vocês que aqueles que ainda não fizeram isso, deem uma lidinha na descrição do vídeo, tá bom, gente? Lá tem informações sobre mim, sobre o canal, sobre consulta particular comigo, tem meus contatos, tá bom? Quem não souber o caminho para chegar na descrição do vídeo, é muito fácil, tá bom? Aqui embaixo você procura, assim, um lugarzinho que está escrito mostrar mais, mostrar mais, aí você clica lá e será direcionada a descrição do vídeo, certinho? Mais uma vez. Obrigada, viu, gente? Isso é apenas um pedido que eu faço, tá bom, gente? Não é ninguém, ninguém tem que fazer isso, não, tá? É só uma gentileza que eu peço, por quê? Porque, às vezes, me perguntam bastante, assim, nos comentários, né? Coisas que já estão na descrição do vídeo e que eu não me importo em responder, é que, às vezes, eu não dou conta mesmo. Vamos lá, então. Vamos lá, touro. A estrela. Que legal. Aqui, conexão, né? Conexão com a espiritualidade, buscando luz, orientação própria, fala do seu brilho interior, tá bom? Uma carta muito positiva, que fala de otimismo, de esperança. Elele, hein? Já abrimos, assim, numa vibe. Olha essa vibe aqui, ó. Dá pra sentir, né? Você aí buscando se elevar, tá? Se conectar, cuidar mais da sua espiritualidade. É, e não é de hoje que você tá com esse desejo, né? Assim, de... Nossa, sabe? Vou cuidar mais de mim. Sabe? Ver se as coisas fluem melhor aí. Cuidar da minha espiritualidade, buscar conhecimento. Porque eu já entendi que o caminho é esse aí. Sabe? Tem outras coisas aí, são só perda de tempo. Deixa eu me... Deixa eu olhar mais pra mim aqui, porque eu tenho potencial. Eu tenho potencial. Mas se eu não olho pra esse potencial, se eu não trabalho o meu interior, não trabalho o meu próprio brilho, o tempo vai passando. Então, vamos lá, vamos buscar o conhecimento, né? Você já tá nessa vibe aqui, ó. Nesta conexão. Veja que ele aponta pra cima, ela, né? Aponta pra cima aqui. E a mãozinha no livro, aqui no colo dela. Então, essa pessoa, que é o mago, é o primeiro passo em direção a algo que você quer, tá? Praticamente, aqui, ó. Ele tá tirando o pezinho do planejamento e realmente buscando a execução por manifestar, realizar alguma coisa. Tá bom? Isso é muito bom. Oito de cálices. Oito fala da continuidade das coisas, né? Justamente dessa ligação do materialismo com a nossa espiritualidade e de como é importante essa conexão. Pra que você continue sempre em frente. Tá bom? Você tá perto aí de, digamos, caminhando pra realização do que você deseja. Tá? Aqui é o nove. Ok? Aqui, talvez você se sinta num momento, assim, de um tiquinho de solidão. Talvez um tiquinho de isolamento. Mas, assim, é coisa que todo mundo sente e vai passar. Tá bom? Você vem bem aqui, ó. Continue assim. Aqui. A sacerdotisa, né? Que é um arcano maior. Olha só. Você já abriu com um arcano maior, que é a estrela. Seguido de outro arcano maior, que é o mago. E de mais um arcano maior, que é a sacerdotisa. Arcanos maiores, numa leitura e já assim abrindo e em sequência, fala de leituras profundas, de crescimento, de estrutura, de experiência, aprendizado. E a sacerdotisa vai falar pra você, assim, de proteção, de ouvir a própria intuição, tá? De ter seus momentos, de ficar um pouco mais reservado ou reservada, mas com um objetivo. O objetivo de ouvir a voz interior. Então, olha como, ao mesmo tempo que o mago, né? Diz pra você, fala sobre criar, agir, movimento, trabalhar, começar coisas. Com a conexão, trabalhando sua espiritualidade e ela dizendo pra você, há momentos em que a gente deve ouvir mais e falar menos. Ok? E fala de proteção espiritual, porque ela é muito conectada com a espiritualidade, a sacerdotisa. E fala de proteção, justamente por causa dessa ligação com a espiritualidade. Ó, não tá legal? Eu acho que ele tá bem bacana. Eita touro, as coisas estão melhorando, né? Outro arcano maior, a lua. Ok? A lua, num certo aspecto, conversa com a sacerdotisa. Veja que as cartas têm até uma certa semelhança na vibe delas. A sacerdotisa, como eu falei pra você, ela não sai compartilhando tudo com as pessoas, não. Ela guarda algumas coisas pra ela, sabe? E a lua fala de intuição e fala de situações, pode estar falando de situações que você deve pesquisar mais, saber mais sobre aquilo. Sabe quando às vezes as coisas não estão muito claras ou alguém, você ainda não conseguiu sacar qual é daquela pessoa? Pesquise. Observe. Ok? O seu, por assim dizer, né? O seu desafio seria aqui, ó, nove de cálices, que na verdade, lembra que, olha, acabei de falar pra você, há um minuto. Acabei de falar pra você que esta carta aqui fala de você a caminho do seu desejo, que é o nove. Praticamente a realização total do seu desejo, que é o nove. Oito é você já ali, percebendo que você está chegando perto do seu objetivo, mantendo a chama acesa, ok? E quem é que vem, touro? O nove, certo? Do mesmo naipe, cálices ou copas, que é a mesma coisa. Você conectado, agradecido, né? Vai dar certo, você vai se sentir grato, vai sentir que muito do que você deseja se realiza, tá certo? Então, seja agradecido. Esta carta também fala de conexão com o plano superior, tá certo? Muito legal, deixa eu dar só uma olhada aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E observa só a configuração, ó. Estou falando de arcanos maiores, tá bom? Um, dois, três, quatro. Olha, muita proteção pra você aqui. A espiritualidade falando assim, olha, nós estamos dispostos a proteger você. Estamos olhando tudo o que aconteceu com você, todo o seu esforço, tá? Muito interessante. Talvez, né, você tenha passado assim, por situações que te chatearam, e aí você tem aqueles momentos que você fica mais reflexivo, reflexiva. Mas assim, acreditando ali, não, não é possível, vai dar certo sim, né? Inclusive, às vezes até uma injustiça, muito embora aqui não fale sobre isso, mas vamos continuar a sua leitura. Digamos, né, aqueles que talvez passaram por alguma injustiça e continuaram acreditando, buscando conhecimento, se informando, pesquisando, né? Se guardaram um pouquinho mais, mas não desistiram, não é? E aí que agora aprenderam a se ligarem mais no que está acontecendo, nas coisas meio ocultas, né? Chegando lá e sendo muito grato, tá? Vou pedir mais cartas aqui pra você. Eu só aceito cartas que caem, gente, quando é uma coisa muito específica, que fica muito claro pra mim, que não foi por causa do embaralhamento, sabe? Ou uma carta que persiste, tá bom? É tipo assim, nossa, é essa carta realmente que é vir pra mesa. Aí eu aceito. Caso contrário, não. Como é essa? Essa eu vou aceitar porque ela pulou do maço. Olha só uma rainha de ouros. Falando de zelar. Cuide bem do que você tem, do que você conquista. Tá bom? Aqui nessa história, nessa narrativa do tarô, né? O rei vai lá buscar o rei de ouros, né? Ele vai à frente de batalha, ele vai buscar, ele vai conquistar tesouros, não é isso? E traz pro reino dele. E a rainha, neste papel todo aqui, pode ser um homem, pode ser uma mulher, sempre eu digo, não fiquem se prendendo a questões de gênero. Aqui nós estamos narrando uma jornada. Então é como se o rei fosse buscar, fosse pra batalha, buscar as coisas que ele deseja pro reino dele, por segurança, né? E a rainha é aquela que zela com orgulho de tudo que ele traz, sabe? E ela, assim, sabe conversar, ela traz segurança, sabe liderar também, tá? Planejar. Então, esta carta fala sobre isso, tá certo? E por que não dizer, né? Assim como nesta outra carta aqui, ó. A coisa do ser grato também. Mesmo quando a gente consegue as coisas com os nossos próprios esforços, nós devemos ser gratos, né? Ser gratos a quem? Ó o dedinho. Ó o dedinho pra onde tá apontando, ó. Né? E olha aqui os dedinhos se conectando com a espiritualidade. Então aqui a sua leitura fala muito de conexão, olha. A lua, a sacerdotisa, olha. Conexão. Observe que cada um a seu modo, né? Olha, os braços, os braços levantados, os braços levantados, levantados. Aqui em conexão à sacerdotisa. Só de ser a sacerdotisa também já fala em conexão com a espiritualidade. Tá bom? E você aqui, ó, sem desistir. E com dignidade. Eu não vou desistir, eu não vou descer o nível. Eu não vou dar o gosto a ninguém de me ver fracassar. Se eu tiver que ficar triste, eu vou ficar triste assim, num cantinho. Eu e Deus e a minha fogueirinha. Sabe? Eu vou confiar até o fim. Vou. Tá? E aqui? Você conquistando aquilo que você estava esperando, que você estava desejando. E assim com orgulho. Não aquele orgulho de soberba. Aquele orgulho de, olha, tá vendo? No fim, eu consegui a justiça daquilo que eu queria. Deu certo. E isto aqui, que está na minha mão, é mérito meu. Não tirei de ninguém. Eu lutei, eu batalhei e veio. E agora eu vou cuidar com muito zelo, com muito carinho disso daqui. Tá certo, touro. Deixa eu tirar pra você aqui uma carta de reflexão, de meditação do oráculo zente roxo. Certo? Meu bonito. Minha bonita. Bonita leitura sua, viu, touro? Touro também está vindo aí de uns períodos. Falando bastante de justiça e de injustiça, né? Nas leituras de touro. Aqui não veio nada, você viu só? A mudança, claro, né, gente? Uma leitura coletiva, então, não é pra todos. De qualquer forma, estava vindo uma leitura assim, coerente. Com uma certa constância, então, pra muitos de vocês, é a melhoria. É um progresso aí na situação, porque estava parada. Agora, desacelere, relaxe, porque muitas vezes a gente, a nossa vida se torna corrida, estressante. Por quê? Porque nós vamos acumulando tarefas, nós mesmos. A gente fala, ai, a vida é uma loucura, a vida é corrida, a vida é isso. Será, claro, a vida impõe obrigações, com certeza, mas outras são demandas que nós mesmos trazemos pra nossa vida. E até quando a gente não precisa ficar correndo pra lá e pra cá, a gente fica. A gente fica. Você levanta num domingo de manhã, que você não tem nada pra fazer, vai lá pra comprar seu pãozinho de manhã na padaria, você vai correndo, vai rápido, como se fosse naquele ritmo que você já vinha. É difícil desacelerar, mas aqui o oráculo Zen de Oxo tá falando pra você, desacelere. Dá uma puxadinha no freio de mão aí pra você, pra você descansar, tá bom? Ficar mais em paz aí, tá todo? Deixa eu ler aqui um minuto de sabedoria pra você. Acenda a sua luz interior, a luz da sabedoria e da bondade. Dedique alguns minutos de seu dia à meditação. Olha só, acabei de falar da meditação, né? Aqui, ó. Aqui é a sua. A meditação. Porque o homem iluminado não encontra trevas em seu caminho. Olha só, o homem iluminado não encontra trevas em seu caminho. Por onde passa, a luz se irradia de si mesmo, atingindo todos os que lhe estão perto. Mergulhe em seu íntimo, olha só. Mergulhe em seu íntimo e ouça a voz de sua consciência, que é a voz silenciosa de Deus falando dentro de você mesmo. Certo, gente? Se conectar com o plano superior. E ouvir a sua própria voz. Gente, o minuto de sabedoria, eu venho e abro assim, tá? É como se eu sorteasse. E essa foi a mensagem que saiu pra você. Eu achei que conversou muito bem com a sua leitura. É, bem clara a sua leitura. Gostei. Touro, meu beijo pra você. Se você gostou do que recebeu, aqui da nossa taroterapia, deixa seu like, inscreve-se no canal, ativa o sininho pra você receber todas as notificações, o YouTube te avisar que tem novos vídeos. E deixa seu comentário, que é tão importante deixar seu comentário sobre como foi que essa leitura se conectou com você. Tá bom? Compartilha aí suas experiências de vida, tá? E eu já deixo o meu obrigado a você, Touro. Até a próxima vez, que será muito em breve. Ok? Beijo, tchau, Touro. Tchau, tchau.